O salário que era mínimo lá, a gente recebia metade. Quando a gente voltou pra casa, a gente ia voltar no começo do ano e daí estourou a guerra. Minha mãe não tinha mais dinheiro pra conseguir ir de ônibus pro treino, né? Falei, não, não tem problema. Vou correndo, tá aí minha mãe. Nesse tempo aí, nossa, o que passou na minha cabeça em desistir, realmente começar a trabalhar, estudar de novo. Foi a época que eu comecei a pensar assim, né? Pessoa falando que eu tinha que trabalhar, que não ia dar certo por causa da minha idade e tudo. E por que você não desistiu de jogar bola? Fala meu craque, a gente nem pode falar muito alto porque são 6 horas da manhã e ali naquela casa cinza mora um craque que faz parte da nossa plataforma do Profissão Jogador e a gente veio visitar ele em casa querendo saber um pouco mais a respeito da história do Giovanni que joga bola desde os 10 anos aqui em Curitiba. Pegava ônibus sozinho pra ir pro jogo, pra ir pro treino. E também já foi lá pra Ucrânia jogar bola, daí aconteceu a guerra, teve que voltar pra cá. Tem muita história a respeito desse craque que a gente tá pegando ele aqui na casa dele e vamos levar ele pro treino. Hoje ele joga no Sub-20 do Hope, então vamos lá que tem muita coisa pra gente fazer hoje junto com o Giovanni. Bora pra cima. Manão, prazer te conhecer, Giovanni. Prazer é tudo meu. Essa camisa aqui a gente tá dando de lembrancinha pra você, da geração 1%, você que faz parte da nossa profissão jogador, Manão. Com certeza. Manão, quer dizer que desde os 10 anos, antes até você falou que já jogava futebol, mas desde os 10 anos pegando ônibus sozinho. É, sim. Já foi pra Polônia, pra Ucrânia. Toda essa experiência no futebol? É, toda essa experiência aí, cara. Eu fiz teste no Atlético, né, quando era lá no Trieste. Aí era uma prima da minha mãe que me levava às vezes, sabe? Aí no decorrer dos dias assim, ela não pôde mais me levar. Aí ela me ensinou a ir de ônibus, eu saía do colégio e ia de ônibus. Tocava ficha, velho? Sem medo. Então maravilha, gente. Ó, esse aqui é o Giovanni, a gente vai sair daqui agora, vamos levar ele lá pro treinamento no Hope e a gente vai batendo um papo no carro, falando sobre futebol, falando um pouco sobre a carreira do nosso craque aqui e também poder ajudar ele também, principalmente com relação à mentalidade no futebol, a gente vai estar um pouquinho no dia do Giovanni aí com ele, certo? Bora pra cima. Vamos lá, Manão? Bora. Aonde que é o estádio do Hope, mano? É lá no... É lá em Campo Largo, cara. Campo Largo? Longe, hein? Então nós temos que tocar de pau, Marco, velho. Você sabe o endereço lá? Sim. Me ensina no futsal primeiro, né? Olha que você jogava futsal aqui contigo. Era na Stark, sabe? Lembro, lembro. Mas toda a base assim, eu peguei lá, sabe? Aí eu fui fazer o teste lá no Atlético. Aí passei, era pequenininho, né? Aí fui indo, jogando, jogando, jogando. Aí eu acabei indo jogar bola no colégio, sabe? Aham. Aí eu trinquei o pé. Putz, quebrou o pé? Trinquei. Ah, só tem que fosse. Trinquei o lado do pé assim, só que como eu fiquei um tempo sem ir, eles criaram lá... O que eu fiquei sabendo depois, eles criaram o time A e o time B. Aí depois o time B foi dispensado. Como eu tinha faltado muito, estava no time B. Aí eu comecei a treinar no confraria. Você conhece o confraria? Já ouvi falar, já. No confraria dos ex-jogadores do Curitiba ali. Aham. Surgiu essa oportunidade. Meu tio ali, ele conhecia um cara que levava atletas assim pra fora, sabe? Aí ele conversou com o cara. O cara falou assim, não, beleza. Vamos levar ele. É um atleta bom, um cara humilde e reconhecido dele, sabe? Aham. Aí fui eu e meu primo pra lá. Foi, passou um tempo na Polônia. Aham. A gente treinou num time lá e tudo. Só que isso foi bem no meio da pandemia, sabe? A gente achou uma brecha lá pra conseguir ir pra lá. Aham. Aí depois a gente foi pra Ucrânia porque não estavam liberando mais os atletas pra... Foi pra Polônia, sabe? Aham. Lá era só... Era bem rígido lá. E na Ucrânia eles estavam liberando, sabe? Porque era só atleta brasileiro lá. Era um time brasileiro que tava fazendo lá o... tava lá na academia, né? Aham. Aí fui indo, fui indo. Era pra eu ter... Eu fiz uma temporada boa lá, sabe? Era pra eu ter voltado. Você já... Daí você já ficou um ano lá. Sim, isso. Ah. Fiquei... Dez meses, né? Aham. É, a temporada lá é dez meses, né? Aí eu fui. Quando eu voltei, eu ia voltar no começo de ano. Eu voltei no final de ano e ia voltar no começo do ano. Aham. Aí começou a guerra, né? Eu não pude mais voltar. Mas eu ia pra ficar num time lá já. Minai o nome do time. Aham. Aí eles chamaram de novo assim, mas tipo, eu não... Não quis ir mais pra lá. As duas problemas que tava lá também. É. Aí eles... Essa mesma academia aí eles voltaram aqui pro Brasil e assumiram o time, sabe? Aí a gente foi jogar lá em Goiás. É, América de Morrinhos, gente. Eu joguei lá. Aham. Foi quando eu joguei a primeira vez no profissional, né? Aham. Aí eu... Na estreia já fiz um gol, já foi bem legal. Era a terceira divisão lá, sabe? Aham. Mas pra mim, nossa, com 17 anos, né? Eu tava... Meu Deus. Que sonho. E que posição que você joga, Giovanni, pra falar aí pra rapaziada? Eu jogo de atacante. É... Atacante, o lateral esquerdo. Aham. Meia. Aí, quando acabou lá o campeonato, a gente foi desclassificado, infelizmente, né? Aham. Aham. E aí, logo em seguida, a gente ficou esperando um tempo lá, eu e um amigo meu. Aham. E esse cara que tava cuidando da gente, mandou a gente pra... pro time da primeira divisão lá de Goiás. A gente foi ao Iporá. Legal. Aí eu, tipo, comecei a treinar lá, tava com as dificuldades, né? Porque era um nível mais acima do que eu tava acostumado. E aí eu fui relacionado, assim, pra cinco jogos. Só que acabei não entrando nenhum, sabe? Mas foi uma experiência boa, assim. Tipo, de tá vivendo num ambiente, tipo, viajando com o time, sabe? Aham. Indo em estádios e tudo. Eu voltei. Aí o cara queria arrumar mais algumas coisas lá e, por conta de algumas coisas que tinham acontecido, recebi a proposta de ir com o Júlio lá, sabe? Aham. Aí, agora ele tá me ajudando. Eu fiquei, só que, ano passado, eu fiquei praticamente o ano inteiro parado. Daí eu voltei a fazer teste no Robson, no final de ano, por conta de... Fiquei parado por conta do contrato lá, sabe? Porque eu fiquei preso. Caramba, e daí você ficou sem clube, um ano, praticamente. Praticamente um ano, cara. E injustiça, mano? Qual foi a principal injustiça que você acredita que você viveu na tua vida? Qual foi a injustiça que te deixou triste mesmo no futebol? Deixou chateado, mas mesmo assim, depois você seguiu acreditando no teu sonho, né, mano? Que é por isso que você tá aqui hoje. Foi a época que, tipo, eu comecei a pensar assim, né? A pessoa falando que eu tinha que trabalhar, que não ia dar certo por causa da minha idade e tudo. Aí isso me deixava, tipo, bem triste, assim, sabe? E isso aconteceu por quantos anos, mano? Ah, foi nesse tempo que eu fiquei parado, ano passado. E, tipo, eu tava... Eu fui meio que, né, entre aspas, assim, enganado, porque no contrato que eu assinei lá, tava até 2025, sabe? Aham. E eles não estavam querendo me liberar. Tava uma situação bem complicada lá, tipo, de... pra eles me liberarem. E daí a gente teve que entrar até na justiça, cara. Pra... A gente entrou com uma ação trabalhista lá, por conta, tipo, de... Tinha várias brechas, assim, sabe? Aham. É... O salário que era mínimo lá, a gente recebia metade, né? Não tinha nada de... Que precisava ter lá, sabe? Aham. Um atleta. Aí, quando voltei, tipo, a gente teve que... Eu e mais dois atletas, né? Aham. A gente teve que entrar com uma ação lá e tudo. Aí... Aí foi, sabe? Aí depois a gente conseguiu, a gente ganhou a causa, a advogada ajudou a gente. E nesse tempo aí, nossa, o que... Que passou na minha cabeça em desistir, realmente começar a trabalhar, estudar de novo. Eu lembro quando tava passando uma dificuldade em casa, bem na pandemia que tava treinando ainda. É... Minha mãe não tinha mais dinheiro, assim, pra conseguir ir de ônibus pro treino, né? Aí eu pegava, assim, e falava, não, mãe, eu tenho problema. É... Vou correndo, pego minha bike, tendo... Tem várias vezes que eu já fui correndo ali da minha casa, até a BB ou até, tipo, o Cabral lá, onde a gente treinava. E é longinho, né? Ah, é longe. É longinho. Se for ver bem. Aí eu... Só que, tipo... Não deixava abalar, não. Eu sabia que era uma situação triste, assim, mas... O importante é o que eu, tipo, o que eu tava sonhando, o que eu queria, né? Pra mim. Foi isso. Que legal, mano. Massa. Eu olho pra trás e vejo, tipo, valeu a pena, tudo, assim. Foi uma época complicada, delicada, pra todo mundo, né? Ainda na pandemia, minha mãe tava sem emprego e tudo. Mas é... E mesmo assim, você conseguiu superar as limitações, às vezes, de distância de casa e financeira na tua vida. Você conseguiu dar conta e dar um jeito de resolver, né? Sim, sim. É, isso é importante. A gente fala com muitos atletas do Brasil, né? Existe muito essa limitação que a gente sabe que é difícil mesmo. A questão financeira, a questão da distância de casa, né? Não tem clube perto da minha casa, mas quando o cara quer, ele dá um jeito, né, mano? Com certeza. Ele dá um jeito, ele faz acontecer, ele pega a bicicleta e emprestá-lo. Nossa, é um prazer, já peguei a bicicleta do meu time emprestado. Chegando pro treino aqui, né, mano? E aí, pronto, preparado, velho? Pronto, tranquilo. Sangue no olho, não? Sangue no olho, faca no dente. Então vamos lá, velho. Faz um dia e semana importante, né? Jogo sexta? Jogo sexta. Isso aí, vamos lá. Nós vamos te acompanhar hoje no treino aí, vamos que vamos. Bora lá, mano? Bora. A temperatura tá de boa aqui, quero ver como eu começar a esfriar. Os caras falaram que era... É, isso aqui, ó. Então não, bom treino lá, depois a gente fala. Vai lá. É, isso aqui, ó. É, isso aqui, ó. A gente ia pra alguns jogos amistosos, fazia assim, tipo, treino todo dia, dois períodos, sabe? E tava com um time bom pra caramba lá. Aí eu me destaquei em alguns jogos lá. A maioria deles eu tava fazendo gol, assim, tipo, praticamente todo jogo, sabe? Aí quando a gente foi num local lá, se hospedar, lá, tipo, ele tem uma parceria com o clube. Daí a gente foi fazer uma amistoso com o clube lá, o Minai é o nome. Aí ele é da primeira divisão lá. E o Caraca também, né? A gente jogou contra a base deles lá no sub-20. Eu ainda era sub-17, né? Sub-16, né? Aí eles gostaram bastante de mim. Ia ficar eu e mais um colega meu, um amigo meu, né? Aí a gente tava no processo lá e aí a gente voltou pra casa. Quando a gente voltou pra casa, a gente ia voltar no começo do ano e daí estourou a guerra. Caramba, aí, ó, extraíro ali, ó. Mano, me ponte uma coisa. O que foi o mais difícil que você viveu lá? Mais difícil? É. Acho que ficar longe, né? Ficar longe da família, a dificuldade de comunicação. Mas isso. É. E a diferença do jogo que tem aqui hoje no Brasil que você tinha lá? Diferença? Qual a principal diferença? Ah, lá, tipo, taticamente é outra coisa, né? Nível dos caras, assim, de tática, é bem diferente do Brasil. É. Lá eu tava aprendendo a jogar bem entre linhas, na minha posição, quando eu tava jogando de atacante lá. Tava fazendo muitas jogadas, assim, sabe? Eles trabalhavam, o treinador lá é brasileiro, só que ele tava há alguns anos já na Polônia. Aí ele estudou, tirou algumas licenças lá, tipo, o UFA, o UFA, o UFA, sabe? Aham. Aí ele passava, tipo, um conhecimento bom pra gente. Trabalho diferenciado mesmo. E você tá com a gente dentro do nosso trabalho faz quanto tempo? Eu entrei... Em 2022, a gente faz CT online, se não me engano. Ah. Qual que foi a grande diferença do CT online pra você? Ah, cara, tem a parte mental, né? A parte mental ajudou bastante. Quando eu comecei a jogar de lateral esquerdo também, eu procurei saber mais sobre a posição, né? Aham. Aham. É, pegar mais algumas coisas, né? E agitou bastante. Mas massa. Mano, jogo sexta-feira, certo? Uhum. Você tá faz quanto tempo aqui? É, entrei ano passado. Ano passado? Sexta-feira tem jogo importante, certo? Aham. Como é que você vai pra esse jogo? Hoje é quarta, certo? Aham. Como é que você vai pra esse jogo? Vai ser na sexta, né? É, então... Como é que você tá preparado pra esse jogo? Como é que você se prepara pra um jogo decisivo? Nos detalhes, né? Mais. É, o que eu vou comer, tanto tempo que eu durmo, a visualização, né? Aham. Você tá visualizando já esse jogo ou vai começar? Vou começar. Já poderia ter começado, sabia? É. Já poderia ter começado, velho. Um jogo desse aí, às vezes, é o jogo que faz a diferença. Jogo decisivo, velho, é o jogo que traz valor. É o jogo que muda você de patamar dentro do clube. Teve alguns jogos decisivos, assim, pra mim, na base, cara. Teve, assim, três jogos pra mim na base que foram decisivos. Assim, lógico, todos os jogos são importantes, mas, assim, tem um jogo que te muda de patamar, assim. Teve um jogo que eu fiz um gol importante na base do Atlético lá, contra o Curitiba. E eu nem sabia da importância. Eu fui saber depois, entendeu? Aham. Eu nem sabia, às vezes, da importância do jogo. Eu fui saber depois da importância, porque aquilo me colocou num novo patamar. Aham. Então, o jogo de sexta-feira aqui é contra quem é o jogo? PSTC. É um jogo que você tem que estar muito conectado, cara, pra poder fazer a diferença. É jogo de fazer um gol, é jogo de fazer uma assistência, entendeu? É jogo de você estar visualizando isso, porque é jogo muito importante, cara. Que nota você dá pra tua performance hoje, mano? Minha performance? É. Acho que dá pra melhorar bastante hoje. De uns sete. Sete? O quanto que você precisa pra ser titular desse time? Quanto que eu preciso? Que nota você precisa pra ser titular? Notar 11, né? Melhor do que o... Por que, mano? Tenho a nota 10. Por que você tá com nota 7 hoje? Acho que eu tenho uma dificuldade, uma pressão ali. Eu erro uma coisa, já começam a falar, assim. Eu tenho essa dificuldade de... Quando começam a falar, sabe? Eu tenho, acho que um bloqueio, não sei, alguma coisa assim. Aí eu dou umas travadas. Eu consigo performar. Quando você erra, o pessoal te critica e daí você já fica meio travado. Isso. Você já fica com medo de errar de novo. Pra escutar o que o pessoal tem pra dizer, certo? É. Isso é clássico, mano. Esse aqui é uma condição clássica. Mas deixa eu te perguntar, velho. Quem que é o maior beneficiado, mano? Qual que é o teu sonho? Jogar no Palmeiras, no Real Madrid. Beleza. Qual que vai ser o maior beneficiado, mano, se você jogar no Palmeiras e no Real Madrid? Eu, né? Não sei. Quem que vai ser o maior prejudicado, mano, se você não conseguir realizar o teu sonho? Eu também. Então é sobre você, mano. Você tem que aumentar o teu nível de egoísmo e de arrogância e jogar pra você. Hoje você tá muito... Olha como é que é a construção de confiança do atleta brasileiro. Você tá hoje dentro de um perfil da construção de confiança do atleta brasileiro, que é o seguinte. Você precisa da validação do treinador e dos teus colegas de equipe pra você conseguir performar. Pra você conseguir dizer assim, sou bom e vou arriscar, você precisa que todo o ambiente ao teu redor te valide e diga, nossa, Giovanni, como você é incrível, você errou, mas tudo bem. Entendeu? É. Se você estiver dentro desse perfil, mano, você não consegue prosperar no futebol, porque o futebol é muita interferência externa, velho. Sim. Entendeu? Sim. O futebol, você vai ter 30 mil te xingando, velho. É. Você vai ter o Du, por exemplo, que não entende nada de futebol, vai estar na arquibancada dizendo, esse Giovanni é um bosta! Certo, viu? Então, vai estar lá o Du dizendo, eu sou melhor do que esse cara! E aí, mano, você vai ser afetado por esse cara. Você entendeu? Você tem que aumentar o teu nível de egoísmo, de arrogância. E o que é essa arrogância que eu digo? Eu digo de maneira santa, é você conseguir ver o seu valor, o que você tem de melhor. O que você fala, sindical? Isso aqui é o que eu tenho de melhor. Ah, eu... Finalização, velocidade. Finalização, velocidade. É... Pensar bem no jogo, assim, praticamente. Tá. A tua posição é? Aqui no Rope eu tô jogando como lateral esquerdo, mas eu sou atacante. Você é atacante, mas tá jogando de lateral? Aham. Por que, mano, que você acha que você tá de lateral, se você é atacante? Ah, acho que foi por opção. Se você estivesse rendendo tudo o que você pode como atacante, você estaria de lateral? Não. E aí, de nível. Certo? Então, ó, você tá me dando características de um atacante, mas jogando de lateral. Então, você tem dois caminhos, mano. Ou você abraça as características do lateral, pra que você possa potencializar o teu jogo, pra você conseguir performar e conseguir ir em busca da tua titularidade. Ou você briga por ser atacante, que é aquilo que você acredita. Senão você não é nem uma coisa, nem outra. Aham. Aí você não consegue ser um lateral que é importante e não consegue ser um atacante que é fundamental. Hoje você tá nem uma coisa, nem outra. Verdade ou não? Verdade. Então, esse é o teu desafio. Você tá em cima de um muro hoje. Você nem é o lateral que o cara... Você nem é o atacante que o teu treinador espera, porque ele te improvisou de lateral. E você não tá sendo o lateral que precisa ser, porque você não é titular. Então, você tá no impasse. Você precisa de uma agressividade aqui, de uma tomada de decisão. Você se vê como lateral ou você fala, poxa, não me vejo ainda como lateral, ou não, o treinador me colocou como lateral, vou abraçar isso aqui de fato. Como é que você se vê hoje? Ah, quando eu entrei aqui, quando eu comecei a jogar, eu acintei, né? Valei, tipo, pra cima, né? Mas às vezes dá uma... saudade, né? De jogar de atacante. Tudo que eu fazia, a liberdade que eu tinha de jogar, né? Mas que é mais segura, assim, em jogar. Ó, mas essa tua insegurança, que você diz, ó, o pessoal fala comigo, e daí eu já fico um pouco com medo de errar. Por exemplo, as ações, as ações de ataque de um atleta, elas dependem muito da coragem, certo? Aham. E da confiança. Sim. Então, beleza, o teu treinador poderia, se ele tivesse visto isso em você, essa coragem, essa ousadia, você era a ponta, então. Você estaria de extremo, não de lateral. Entende? É, tem alguns treinos ali que eu fui de... de atacante, extremo. Então, mano, o que que acontece? Você precisa aumentar o teu nível de ousadia de jogo, de coragem de jogo. Porque se você tem uma função ofensiva, que é uma das funções mais importantes do futebol, e que demanda um nível de coragem altíssimo, e você é afetado pelo que os outros estão dizendo de você, isso afeta a tua coragem, né? O afeta a tua ousadia. Mano, o atacante, ele vive de ousadia. Ele vive de... Ele vive de tentativa, ele vive de ir pra cima. Então, um fator primordial aqui pra você, Giovanni, é você conseguir entrar nesse nível. Se você for ver os grandes atacantes do mundo, mano, os melhores atacantes do mundo, eles são os caras que erram bastante, né? Os caras erram, velho. Não está em você não errar. Agora, o teu posicionamento emocional, a tua capacidade de arriscar, ela tá um pouco prejudicada. Concorda? Sim. E isso afeta o teu jogo. E afeta diretamente por quê? Você não tá nem jogando na posição que você acredita que você é melhor, e na posição que você foi encontrado pelo treinador, você também não é titular. Então, você precisa de uma ação enérgica. Eu vou dizer o que que eu... Se eu tivesse no teu lugar, eu faria. Não é o que você tem que fazer, mas o que eu faria é o seguinte, o treinador me viu como lateral, então agora, mano, o que que precisa de um lateral? O que que você acha que um lateral precisa hoje pra ser titular? Funcionamento defensivo, agressividade na hora de atacar, né? Isso. O que mais, mano? O que mais são as coisas? Ó, lateral precisa, mano. Ser um cara que tem uma consciência coletiva, posicional, é um cara que vai construir lá atrás, é um cara que vai pisar no setor de meio campo, que vai precisar ter criatividade, vai precisar ter todo esse movimento, e você vai ter que pisar lá na frente. Você vai ter a oportunidade de mostrar a tua ação ofensiva. Você vai ter a possibilidade de mostrar o quanto você é bom ofensivamente. Mas você vai ter que abraçar nesse... Eu abraçaria a posição... Por exemplo, eu era meia. Quando eu jogava no Atlético, eu era meia. E aí, o treinador pegou e me colocou de segundo volante, porque ele viu que eu tinha uma condição boa de marcação. Ele me colocou de segundo volante. E aí... Cara, eu abracei a posição do segundo volante. Mas eu abracei assim, de coração e alma. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer gol, inclusive. Eu comecei a fazer gols como segundo volante. E daí, o que acontecia? Eu pisava na frente, eu tinha essa condição de meia, eu tinha essa condição técnica de um meia, mas eu hoje estava num posicionamento que vinha mais de trás. Eu peguei e abracei a calça. E ali que me tornou profissional, cara. Eu era melhor segundo volante do que meia. Então, assim, na tua percepção, hoje você se vê melhor como atacante, mas às vezes, como lateral, você é um cara que pode explodir pela força que você tem, pela condição ofensiva que você possui. Só que você não abraçou a causa ainda, mano. Você não é nem atacante e nem lateral. Você vai precisar tomar essa decisão, mano. Você precisa tomar essa decisão hoje, velho. Cara, o meu treinador me vê como lateral? Cara, toca o pau como lateral, então. Força vai dentro. Criatividade. Abraça, porque se você não abraçar, o teu treinador vai ficar olhando e vai assim, pô, cara, estou tentando encontrar um espaço para o que eu acho para o Giovanni, mas o Giovanni não está de coração e alma naquilo ali. Então, mano, percebeu? Percebi. Cara, você vai ter que ser mais pau-ferro, mais agressivo, velho. Você está em cima do muro, velho. Você está em cima do muro demais. A mensagem que você está enviando no clube é muito fraca. Você não está enviando uma mensagem poderosa. Ali está vindo o Giovanni, esse cara ali é fudido, velho. Esse cara ali, ele era atacante, botei ele de lateral esquerda e ele passa por cima, velho. Você não abraçou ainda. Você está assim, ah, eu estou de lateral, mas eu sou atacante. Velho, o treinador, tipo, eu estou de lateral, velho. Abraça a causa. Aí daqui a pouco o treinador viu que você, poxa, daqui a pouco você está começando a fazer ultrapassagem em cima de ultrapassagem, você tem uma veia ofensiva para caramba, pô, vamos deslocar ele para extremo. Extremo. Você tem entrada nos jogos? Sim. Aí você vai ficar, entra no jogo e tal. Mano, toca a ficha nessa direção, bicho. O que você acha? Acho bom demais. Mesmo querendo jogar de atacante por essa situação, né, que aconteceu com o Anei. E a situação que aconteceu com você também são exemplos, né? Você abraçou a causa, deu certo. Exato. Sabe o Rafinha, lateral direito do São Paulo, do Bayer? A gente jogava muito na base contra, ele era meia, mas daqui a pouco ele virou lateral. Entendeu? Ele era meia. Mas daqui a pouco ele encontrou na lateral a posição de ofício dele, que fez ele, ele poderia ser um meia mais ou menos, e se tornou um dos melhores laterais do mundo, cara. Pô, na minha geração ele foi um dos melhores laterais do mundo. É. Na minha geração jogou, pô, oito anos de Bayer? E só em grandes clubes? Agora talvez como meia, como ele achava que ele deveria jogar, ele seria mais um. Como lateral ele foi, incrível. Então esteja aberto às vezes, porque o treinador vê às vezes uma coisa, velho, que você não vê. Entendeu? Sim. O treinador tem experiência, cara. O treinador consegue observar e perceber características que às vezes você não percebe. E aí você fica preso no, ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. E às vezes você vai explodir, velho, vai ser um baita de um jogador como lateral, e às vezes você seria um meia boca atacante. Entendeu? Sim. E às vezes está na tua mão a oportunidade de você se entregar de corpo e alma e você está ali ainda meia boca. Daí sabe o que acontece quando a gente troca de posição assim e você não aceita muito? É assim, aí você comete um erro e fala, ah, mas é que eu não sou lateral. Certo ou errado? Certo. Você não foi muito bem no jogo, daí você fala assim, pô, mas é que eu sou atacante. Entendeu? Aham. Aí você fica transferindo a responsabilidade para o treinador, para outra posição. Não, cara, eu joguei mal de lateral, cara, o que eu preciso fazer para melhorar como lateral? O meu treinador hoje me vê como lateral e eu preciso ser titular aqui, cara. Você está jogando campeonatos que te dão visibilidade para estar em, quem sabe, em clubes maiores, você tem hoje uma empresa por trás? Cara, o que eu posso fazer não só o titular absoluto como o principal jogador desse time? Agora, enquanto você não define essa situação, fica aquele, ah, joguei mal, mas também o treinador, né? Ah, joguei mal, mas também nem sou lateral, estou aqui ajudando. Cara, absorva isso, toque e ficha, porque isso aí está te deixando, está fazendo você perder força, cara. Você está ficando morno. É aquele atleta assim, é morno, vai, entra, sai, aí, joga uma, isso não vai levar você para onde você quer. Se você quer jogar num Palmeiras, velho, tu tem que ser o melhor lateral esquerdo de Curitiba. Concorda? Concordo. É onde que o teu treinador está te enxergando, seja o melhor lateral esquerdo de Curitiba. Senão o Du vai ficar ali, ó, com o protetor de braço dele te xingando na arquibancada, aí eu não posso fazer nada. ol Em o o o Legenda Adriana Zanotto